Quatro pontos baixos, cada corrente que nós fizemos, naquelas correntes correntes. Significa que o corrente mesmo tem rodato, perde propriedade. Treino, o que eu vou fazer aqui, 12 pontos altos. Outros álcools tradicionais, clássico, na memória, fácil dentro da corrente, com uma alça, animado 2 e animado 2, vamos fazer isso, 12 vezes por mês. Outro motivo para fazer a revisão do tempo, um motivo de freio. Outro motivo para fazer a revisão do tempo, um motivo de freio. Outro motivo para fazer a revisão do tempo, um motivo de freio. Outro Outro E aí Então, vou fazer a distribuição exatamente como a mão. O que é que você está fazendo? 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 O que é que você está fazendo?